E olha o Taiguara chegando com mais um top incrível no qual eu selecionei 13 perfumes 100% nacionais que eu considero como sendo perfumes de mulherão. É aquele cheiro de mulher empoderada que chega chegando e que chama a atenção. Então eu espero que vocês gostem da minha seleção e não esqueçam de cravar o dedo de vocês no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Então vem comigo descobrir quais são os 13 perfumes nacionais que eu selecionei para vocês. Vamos lá. Bom, gente, o primeiro perfume é um clássico da perfumaria nacional e é um perfume maravilhoso. Absinto tradicional de dona Água de Cheiro. Perfumaço que eu amo e é um perfume de milhões. E agora vamos ao próximo. Esse daqui é um perfume que contém notas de couro e camurça. E eu tenho que comentar que tem muitas meninas que não gostam do cheiro desse perfume, mas eu acho ele diferente e aquele diferente para o lado positivo. Então é por isso que ele está sendo indicado nesse top e é de dona Jequiti, com o perfume Adriane Galisteu tradicional. Perfume delicioso que eu gosto muito e tem cheiro de mulherão. E agora nós vamos ao próximo. Esse chegou chegando, chamando a atenção, os meus amigos que são meninos sentiram esse perfume em mim e se apaixonaram. E a maioria já tem na sua coleção, mesmo sendo um perfume feminino, porque eu considero ele muito compartilhável. E é da Casa de Perfumaria do Brasil, ou seja, a Dona Natura, que eu quero aproveitar e te convidar a ir conhecer o meu espaço digital. Onde eu te dou um desconto mega especial com frete grátis para qualquer região do Brasil. Então aqui embaixo, no box de informações desse vídeo, estará o link do meu espaço digital. Estará junto àquele cupom MEGAESPECIAL. Então eu espero a visita de vocês lá, para que possam aproveitar todos os lançamentos e ofertas incríveis que você vai encontrar no meu espaço digital. Tá bom? Espero a visita de vocês lá. E o perfume é o maravilhoso Essencial Atô. Esse daqui chegou chegando. É um floral amadeirado, cítrico, delicioso, que conquistou todos os meus amigos, homens. E todos eles compraram, por sinal, no meu espaço digital, essa maravilha que é o Essencial Atô. E vamos agora ao próximo. Eu tenho certeza que quando eu mostrar esse perfume, muita gente vai comentar. Tá aí? Eu pensava que você nem gostava mais desse perfume. Nunca mais você indicou. Só que eu gosto dele e muito. La Victoria Intense de Dona Eudora. Essa delícia marcante, adocicada. É um perfume de mulherão. É para chegar, chegando. E vamos agora ao próximo. Vamos. Que é um floral amadeirado, que vai na pegada do perfume Delina, da Parfums de Marli. Aquele perfume caríssimo, que está na faixa dos 3 mil reais. Nós temos na nossa perfumaria nacional, com uma qualidade incrível. E é de Dona Avatin, com perfume Sublime. Sublime é um perfumaço 100% nacional, que merece mais reconhecimento. Já que a sua qualidade é incrível. Sublime Avatin. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui é uma dica que vale ouro. É de uma marca que é pouco comentada aqui no YouTube. Mas eu já falei em vários vídeos, que se depender de mim e da minha parceria maravilhosa com o meu amigo Wenyu, essa marca terá mais vez. Que é a Dona Odorata, com perfume Poesia, inspirado e bem parecido com Lanterdi, de Givenchy. Esse lindão aqui, que tem uma fixação maravilhosa. Você encontra com o meu amigo Wenyu. Sim, Wenyu da Jafra. Agora está com Odorata e Abelha Rainha. Isso mesmo. Então vou deixar o link dele aqui embaixo, gente. Cliquem, vocês serão direcionados a um bate-papo com ele. E aí ele vai tirar todas as suas dúvidas de Dona Odorata, Abelha Rainha e Jafra. Então, Poesia é a versão Baratexi, com muita qualidade, de Dona Odorata. E lembra bastante o perfume Lanterdi, de Givenchy. E vamos agora ao próximo. Esse é chique, chique, chique. E é de Dona Marrogani. Angico Branco. Perfume de mulher poderosa, maravilhosa, né? Do jeitinho desse vídeo, desse conteúdo que eu trago hoje. Angico Branco, Marrogani. E vamos agora ao próximo. Muita gente vai se surpreender. Muita gente vai ficar feliz. Mas o Taiguara, junto com a Ana Lemos, que é a minha nova parceira aqui do canal, que trabalha com marcas incríveis como Fascinatus, Clorofila, Água de Cheiro e Brandy Collection, eu trago um perfume incrível de Dona Clorofila, que é o maravilhoso Georgia Intense. Gente, esse daqui é aquele floral intenso, de muito respeito, com fundo adocicado, frutado. Já estou testando para futuras, né? Para uma futura resenha dele aqui no canal. Mas eu tenho que antecipar. Perfumaço de Dona Clorofila. Tem essa embalagem linda que eu amei. Que é o Georgia Intense. Maravilhoso, gente. Olha, esse Georgia me surpreendeu. E é de Dona Clorofila. Eu já vi que muitas inscritas deixaram nos comentários da minha outra resenha do perfume Inspire, que é da Clorofila. Falaram, tá, eu nem acredito que Clorofila ainda existe. Existe. E a Ana Lemos está aí para te atender muito bem. Então o contato dela estará aqui embaixo, tá, gente? O Zap, basta você entrar em contato com ela, que aí ela vai te tirar todas as suas dúvidas de Clorofila, Brand Collection, Fascinatus e Água de Cheio, tá bom? E o próximo, né, continuando com a Ana Lemos, é o maravilhoso Caliente de Dona Fascinatus. Perfume aí que é inspiradíssimo no perfume Red de Dolce & Gabbana. Aquele que é aquele Dolce & Gabbana da tampa vermelha, que foi descontinuado, que tá caríssimo quando você encontra. Então, Caliente é o Red de Dolce & Gabbana. Só que com uma qualidade muito boa e 100% nacional, que você encontra com a minha amiga Ana Lemos. Então, ó, maravilhoso e 100% nacional. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui é um floral pra chegar chegando, de muitas flores brancas, do jeitinho que eu gosto. E é de Dona Jafra, que você encontra justamente com o meu amigo, o Enio. E é o perfume Adorize. Adorize tradicional, já um clássico da Jafra. E é um floral branco intenso, maravilhoso. Só que pro dia a dia. Então, mais um perfume de mulherão pra vocês arrasarem. E agora nós vamos ao próximo. O próximo, ó, gente. Eu amo esse perfume. Eu amo esse perfume. Tanto é que ele está entrando novamente nesse top. E é de uma marca que eu gosto bastante. Que está vindo de maneira... Como é que eu posso falar pra vocês? Duplicada. Que é a Dona Eudora. Quando eu estava montando esse top pra vocês, eu vi o UAU. Eu quero colocar o La Victoria Intense. Mas, ao mesmo tempo, o Magnifique merece entrar. Porque é um floral amadeirado, maravilhoso, delicioso. Então, eu tive que repetir a marca que é a Dona Eudora, com dois perfumes nesse top. Então, Magnifique, tradicional, perfumaço, maravilhoso, que eu amo. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui também, gente. Quando eu estava selecionando, eu tinha várias opções. Aí eu pensei, UAU. Mas esse que merece ir. Porque ele é bem marcante. Ele é bem mulherão. E eu gosto bastante dele. E você encontra lá no meu espaço digital de Dona Avon. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. No box de informações desse vídeo. E junto com esse link estará aquele cupom mega especial que eu te dou de 15%. Então, vamos lá conhecer o meu espaço digital de Dona Avon. Vamos aproveitar os lançamentos. Aproveitar as promoções. Vocês podem sim utilizar esse cupom. E aí você vai ganhar mais 15% e receber tudo aí na casinha de vocês. Então, espero vocês lá no meu espaço digital. O link estará aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Tá bom? E o perfume é o maravilhoso Farway Royale. Esse Farway é delicioso. Eu acho ele, sim, um cheiro de mulherão. Poderoso. Do jeitinho. Ai, gente. O que eu gosto? Ele é muito bom. Ai, que delicioso. Farway. Deixa eu botar a bolinha aqui. Que sempre solta. Não, tá soltando o Táigora. E o Táigora vai brigar agora com a bolinha. Gente, não quer entrar. Que estranho. Ah, entrou agora. Tá. Farway Royale maravilhoso de Dona Avon. Amo. E agora chegamos ao último e não menos importante. Que vai encerrar esse top com chave de ouro. E é do O Boticário. Com o meu maravilhoso, que eu amo muito, Elisée Blanc. Elisée Blanc é poderosíssimo. Marcante, poderoso. E eu já estou até preocupado, gente. Que o Boticário tá reformulando tudo. Tá mudando a embalagem. E quando esse bonitinho foi lançado, essa linha foi lançada. Eu ouvi zunzunzuns. Que um dos frascos mais caros pra se fabricar é da linha Elisée. Então vocês acham que o Boticário não vai mudar? Trazer um frasco mais meia boca. E também vão aproveitar pra mudar a fórmula. Então já estou bem preocupado. Já escutei buzunzun que vai mudar a fórmula. E vamos esperar os próximos capítulos dessa novela mexicana. Então pra encerrar esse top, Elisée Blanc, poderoso, maravilhoso e é do O Boticário. Então é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.